1, 2, 3 e... Música Galera, a técnica que vamos estudar hoje Ela é bem interessante Dá para aplicar tanto em soul music Para quem sabe o andamento do soul music É bem difícil a aplicação das notas Como também dá para aplicar em outros segmentos Forró, enfim Black music, enfim Você que escolhe Ela tem o começo com 3 notas nas mãos E uma única nota no pé Começando com a mão direita Esquerda Direita E depois conclui no pé Vou fazer essa técnica Com o metrônomo em 90 BPM Certo? Para vocês compreenderem como fica ela mais lenta Dentro do clique E depois vou passar Destinchando ela direitinho Para vocês compreenderem Tá bom? Vamos lá 1, 2, 3, 4 Música Então galera Como eu havia falado Vamos dar 3 notas na mão Certo? Sendo que a primeira na direita Depois esquerda Depois direita Então vai ficar assim Pedal Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Até a próxima Valeu Deus abençoe vocês Tchau 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 Vamos lá.